Oi galera, meu nome é Jean Charnot, violonista, estou concorrendo ao prêmio na categoria de melhor instrumental com a minha música Poético. Choro Poético eu fiz para violão, ele tem um pouco da alma das coisas que andei ouvindo ultimamente, as minhas influências que foram Elio Delmiro, Guinga, Marcos Tardelli e as próprias grandes matrizes do violão, principalmente Garoto e Baden. Então assim, compor ele, poder tocar ele aqui na rádio é para mim o maior privilégio, estou muito contente e o que me inspira é justamente estar em contato aí com essa motivação, esses sentimentos que possam passar para as pessoas. Galera, para votar na sua música favorita do Festival de Música, é só acessar o site radios.abc.com.br barra festival de música. Vamos lá, vamos votar!